O fato da terceira idade estar associada a perdas leva a um aumento de quadros de depressão. Agora é importante sempre lembrar, diferenciar depressão de tristeza. A tristeza por um luto, por uma situação episódica e momentânea é normal a qualquer idade. Isso é muito importante que a gente não trate como doença, a gente não tem como medicar a tristeza. Agora, de fato, até pelo próprio envelhecimento, a diminuição de uma substância que se chama serotonina, ela leva a uma maior fragilidade do idoso em relação às emoções, a perda de familiares próximos, a perda do emprego, aposentadoria, a perda do status social, as questões físicas, as limitações trazidas pelo envelhecimento, pelas doenças que são mais comuns também, lógico, são um fator de risco para isso. Uma peculiaridade da depressão no idoso, o que diferencia até do adulto jovem, é que é muito comum o idoso ter como manifestação a perda de memória. O idoso que não tem demência, ele pode até ter uma perda de memória, mas essa perda de memória dele não necessariamente é para fatos recentes. É uma perda de memória leve, que não atrapalha a sua vida. Esse é o grande ponto. Ele esquece, às vezes, o que comiu no almoço, esquece de dar um recado de alguém ligou em casa, mas ele não vai esquecer, por exemplo, da importância de se fazer o uso de uma medicação, ele não vai esquecer o endereço da sua casa, ele continua conseguindo mexer com conta bancária, ele consegue tomar banho e fazer sua higiene sozinho. Quando a perda de memória chega a ser importante, a ponto de levar a ele ter necessidade de ajuda de alguém para fazer uma coisa que antes ele fazia, é que nos preocupa. O idoso com depressão, ele não vai procurar médico, ele não faz o exame que foi solicitado, ele não toma a medicação que foi prescrita. Ela é uma doença que é multifatorial, ela tem o fator orgânico, biológico, mas também tem a parte psicológica. É uma substância presente no cérebro e ela está relacionada ao humor. A nossa mudança de humor, a nossa motivação, quando ela dá baixa, ela é reposta, inclusive, porque a maioria das medicações que se usa para a depressão, elas são a base de inibidores de enzimas que diminuem a serotonina. As medicações que a gente tem para a depressão, elas atuam exatamente na serotonina, mantendo ela em um nível estável. Atividade física, por exemplo, uma caminhada de meia hora diária, seria o suficiente para regular essa serotonina e para prevenir depressão. atividades de lazer, de esporte, de recriação, coisas que trazem prazer e motivação para o idoso. As pessoas têm que procurar, mesmo que não seja um trabalho convencional, que às vezes o idoso para de trabalhar mais cedo que aposenta, mas ele pode praticar uma atividade que dê prazer para ele de alguma forma, que ele se sinta útil, que ele se sinta necessário naquela atividade. O idoso que faz filantropia, que participa de uma atividade de igreja, em uma comunidade que ele ajude de alguma forma, ele desenvolve menos de medicações, isso foi comprovado em estudos recentes. E aí você vê por quê? Ele naquele momento em que ele está numa fase que ele aposentou, financeiramente não é uma pessoa como era antes, ele não é respeitado pela comunidade porque ele não representa um ponto de poder, ele naquela atividade se sente insubstituível. Se eu não for lá amanhã, aquela pessoa que eu faço aquele cuidado, que eu dou banho, que eu corto uma unha, que eu forneço alimentação, ela vai depender de mim, ela vai perder a qualidade de vida. Nós temos em Juiz de Fora mais de 80 mil idosos. É uma cidade que pode ser considerada, comparado ao Brasil, é uma cidade já envelhecida. No Brasil você tem então de 11 a 12%, em Juiz de Fora tem 14%. Nós temos no município, no serviço, no sistema público de saúde, apenas dois geriatras nesse departamento. Um local que atende especificamente dos Juiz de Fora é esse departamento. E ele tem dois médicos geriatras. Os extremos de idade geram fragilidade, geram preocupações, geram peculiaridades que têm que ser atendidas de forma diferente. Por que se tem essa tensão com a criança e não tem a mesma visão com o idoso? Se são extremos de idade que requerem fragilidade, todo mundo sabe disso. Existem peculiaridades no envelhecimento. Eu não posso fazer, por exemplo, na minha área médica, o mesmo diagnóstico que eu faço no adulto de 40 anos, numa mesma doença, no idoso vai manifestar diferente. Há problemas cardíacos no idoso, às vezes, ele não sente nem dor. Ele tem manifestação frustra, diminuída, pelo envelhecimento. A manifestação, as alterações que ele ocorre no organismo dele, da parte imunológica e neurológica, fazem com que ele não tenha dor, febre, como um adulto jovem tem. A manifestação, às vezes, vai ser de uma confusão mental aguda. Culturalmente, Juiz de Fora não é diferente. O idoso é tratado de forma preconceituosa por uma questão cultural. É menos importante ser idoso, é carregado de uma série de questões negativas. Mas eu acho que em termos de sistema público, tanto de saúde como de assistência, se comparado à média no Brasil, nós estamos acima da média. Nós temos hoje um departamento de atendimento específico de idosos na saúde, nós temos a ASSISP, que é feita uma avaliação multifatorial do idoso. Nós temos dentro da Câmara uma comissão que olha com um olhar diferente a questão do idoso. Isso já é um progresso e essa comissão já tem apontado para feridas que são importantes de ser levantadas. É lógico que o problema que está aí há 40, 50 anos não vai resolver em dois anos. Mas esse é um primeiro passo e eu acho que é um ponto à frente que o Juiz de Fora está em relação às outras cidades. Legenda Adriana Zanotto